Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Meu produtor tentou acompanhar esses dias lá em Goiânia. Cara, na conta eu tô acompanhando lá em Goiânia. E aí fui pra casa de um outro comediante chamado Fidelis Falante. Sei, sei. Fidelis, porra, estouradíssimo lá. E fui pra casa de Fidelis e viola e cana. E uns uísques falsificados. E o Hugo entrou no uísque, entrou no uísque, entrou no uísque. Se embebedou, meu. E aí? E aí o comediante foi cuidar do produtor. O contrário, né? O poste mijando no cachorro. Peguei o Hugo, levei pro hotel, comprei água de coco, chocolate. Aí o nosso voo era sete da manhã. Nós chegamos no hotel às quatro. O quê? Aí eu falei, cara, vamos dormir. Nós fazemos isso, vamos dormir no mesmo quarto. Que é pra não se perder, pra não perder o voo. Goiânia. Que desespero isso, cara. Nossa, aí eu dormi na mesma cama, cama grande. Botei uns travesseiros, deitei ele. Coloquei o travesseiro no meio. Aham. Aí ele conversando merda pra caralho e não sei o quê. E falando mal dos outros. Falei, rapaz, se acalme. Aí dei água de coco pra ele e tal. E deitei ele de roupa. Ele acordou nu. Como? Eu não sei, meu. Eu levantei o celular tocando no meio dele. Eu falei, vamos. Quando eu levantei, ele tava nu. Falei, velho, o que tá acontecendo? Minhoca velha muito, chateada, torta, firmozenta. E aí nós tínhamos que ir pra GQE, que dava 300KM. Eu com chikungunha. Todo travado. Cara, dói a chikungunha. Ela dói até os cabelos no cu. Dá febre, essas coisas. Tudo, febre, dor no corpo. Que merda. Todo travado, mano. Aí eu fui no México, antes era chikungunha, mano. E tinha que fazer o show, não dá pra cancelar, né? Não, não tem como. Não tem como. Aí eu tinha três shows na Bahia. Puta merda. Aí entrei no carro, no aeroporto. Tinha que ter três horas pra gente que é. Um Sandero. Aí eu entrei atrás do Sandero. Aí o Hugo, meu produtor, mulambo na frente. Aí botou minha mochila aqui, cara. E eu deitado, que eu não conseguia... Não, antes, quando eu peguei o avião... Porra, velho. Todo travado, assim. Dô nas costas, me encomendo. Aí antes do avião fazer a curvinha pra ir, eu dei um... Quando ele foi pra decolar, eu dei um tec aqui, ó. Tec o quê? Numa poltrona, sabe? Pra dar aquela aliviada nas costas. Quando eu dei aqui, ó. Um véio atrás de mim, na minha cabeça. Ah. Eu virei aqui, eu falei, o que foi? Não pode baixar a poltrona, não. Porra, puta velho chato. Por que que não morre um véio desse, né? Motivo de segurança. Morre, velho. Falei, você trabalha na Latam? Ele, o que eu falei? Vai tomar no cu, rapaz. Você é piloto? Vai se fuder, eu tô com chikungunha. Vai tomar no cu. De máscara. Com os costas doendo. Aí eu voltei a poltrona. Voltei. Aí o avião decolou, baixei de novo. Falei, tá bom pra você agora, capitão? Agora pode? Filha da puta. Aí disse... Inscreva o aeroporto, me perdoe. E aí entrei no Sandero pra ir três horas. Até a gente vê que é. Mão simples. O chikungu ia atrás. E eu todo entravado atrás. O motorista ouvindo te embalada. Eu gosto de embalada. Mas três horas. Calorzão? E eu aqui, ó. E aí o Hugo falou, rapaz, é bom você baixar o som aí, porque o Ceará não tá bem. Ele tá doente e tal. O cara... Não, eu sou timbaleiro! Não, eu sou avô ouvindo te embalada. Só dirijo ouvindo te embalada. Filha da puta. Mano... Fiz o show com chikungunya, mano. E aí, meu corpo começou a sair brotoeja no corpo da febre. Explica aí o que é brotoeja, que ele não sabe. Eu sei. As manchas, né? As pipoca de... As pipoca, mano. Da febre, do rato que eu tava. E fiz três dias de show ainda com chikungunya e os carai. Pior que chega no palco e dá uma animada, né? Depois volta e... Cara, foi a única vez que eu fiz show sentado. Sério? Sentado nos banquinhos. Não consigo imaginar se fazendo show sentado. Segura no pedestal, que eu tinha pagado o ingresso. Na febre... Mas você falou pros caras, né? Que você tava amado. Eu falei, galera, eu tô ruim hoje, tio. Mas vamos descer o caceta aqui. Se eu desmaiar qualquer coisa aí... E foi bom o show mesmo assim? Foi bom. Ah, que bom. E calor, e nariz sangrando, e dor de cabeça, e o pau pingando. O pau pingando tem a ver com o chikungunya. Tem sim, é sim, toma. Não é prostituta, não. E dor no cunho, os caraios, vai lá, mano. Aí que eu penso dos veganos. O vegano é gente que já tá de boa, que tem... Pode escolher, né? Que tem a opção de escolher, né? Tem a opção de escolher. Tem a opção de escolher. Não, é porquê, safado! Não dá pra ser vegano lá no interior do Nordeste? Chega pra uma pessoa que tá com fome e diz assim, não, você não pode comer isso. Você... Ó, você nunca vai ver um mecânico vegano. Um pedreiro vegano. Um pratão de brócolis, né? Faz assim, ó, o caba vem fazer uma obra na tua casa aqui. Bateu a laje o dia todinho. Chega com a marmita dele e dá alface e gegelinho pra ver. Você não come o cu do apresentador. Não. Sem cuspe ainda. Já pensou? Ó, eu trouxe uma marmitinha vegana pra você. Vai! Vai! Aí esse bife aqui... Não, esse bife aqui é de soja. Vai! O cara te joga... O quê, meu irmão? A manhã cai tua coluna aqui. E a pá no teu cu, né? Não, é... Comida é boa. Por isso que o cuscuz... Com a comida lá do restaurante que é boa pra caramba. Sim, mas a comida... Ali a comida, por exemplo, que já é uma comida que a gente vê aqui nessa... São Paulo são pratos tradicionais da culinária nordestina. Que são ali pratos de festa. Ah, é? Não tem aquela comida normalmente lá. Não, não. No dia a dia, não. Não. Por exemplo, por que que o cuscuz é tão venerado, tão adorado pelo nordestino? Porque o cuscuz, ele alimenta muita gente. Pô, tem dia que é só cuscuz, doido. E rende o cuscuz e mais nada. É, e rende o cuscuz. E o cuscuz rende muito, então alimenta a nossa família. E o cuscuz dá certo com tudo, meu irmão. E dá certo com tudo. Você bota cuscuz com feijão, cuscuz com caldo, cuscuz com tripa, cuscuz com ovo, cuscuz com tudo. Tudo cuscuz funciona com tudo. Vai é um de dois também, aquele arrozinho lá. Joga cuscuz no priquito, você come e é gostoso. Cuscuz é bom com tudo. Desculpa se era baixado nível. Opa! Nossa! Mas fala aí, quem que deu o chapéu pra você? Não fala em nomes. Não, um projeto... Fala em nome! O cara é mais! Não, é questão do projeto, assim. Que eu tinha idealizado um projeto, chamei uma galera pra fazer. E essa galera pegou a ideia, o nome que era meu, as mesmas pessoas e montaram o show. Porra! Aí esse aqui mandou um print do Fly assim, ó, esse show não era teu? Esse nome não era teu? Tá jogando? Tá jogando? Ixi, era? Eu chutei? Ai, cacete! Porra! Faz um vocês... Mas vocês têm um show vocês dois, não tem? É, eu tenho um show com sua porra, não. Cabaré, não tinha um negócio assim. Não, não, não. Vira o microfone mais pra você assim. Desistir, 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 né, irmão? Esse show era só pra nós... Pô, valeu, valeu pra Kitor. Esse show era só pra nós beber, era só uma desculpa. Não bebe, menina! Ih, ó! Era só uma desculpa pra nós beber, show aí. Porra, isso é bom, hein, cara. Show que você bebe no palco, eu fazia um assim, era bom. Não, mas nem do bebê, não. Depois, depois o cara fazia um... Eu quero falar, bota o mando do Odestiano, que eu não tenho nada a ver com isso. É, foi, ó. Aqui o Délio, corta aqui pro Délio, ó, ó, corta pro Délio. Foi ele que falou que vocês furaram o zóio dele. Não é? Absurdo, né? Eu amo todo mundo. Nossa, eu adoro os caras. Eu não tenho problema. O Délio eu não conheço muito, mas os caras, nossa, adoro. Pela comédia, o comédia. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu assumo meus B.O. Cara, eu vou começar a falar tudo isso aí. Tudo que eu fizemos aqui é pela comédia. Do caralho, né? Não fale isso, não. A única coisa que o Ceará contribuiu foi mandar o Fly, dizendo... Esse show aqui não era teu. Jogou, jogou o Leandro, a fogueira. Esse show não era teu? Esse derrna não é tu, esse não. Eu não mandei nada pra você. Tenha vergonha. Mas é porra nenhuma. Você não fala do Faustão que não te pagou ainda? O Faustão já pagou. Mas demorou pra pagar o Faustão? Demorou pra pagar? Tá dentro do prazo. Quanto tempo? 30 dias? Hã? 30 dias? Me ligou pra reclamar! Ceará, vou botar no pala, banjo! Ô, louco, bicho! Você tá falando aí, tia! Eita! Pode mentir, Ceará. Ok, ok, ok. Faustão não paga com ele. Tô brincando, tô brincando. Não, tá dentro do prazo, tá dentro do prazo. Tá dentro do prazo. Televisão enrola pra caramba. Eu lembro na época da Record também. Tem contrato, tem prazo. Ana Rick, meu pai, a gente ia receber, cara. Aí você mandava nota... Tem que mandar nota também ou não? Porque o meu é bolada, né? O meu é grande, né? A grana. A grana é grana, é grana. Eu ganhei, eu sou campeão, né? Então quem ganhou fui eu. Quanto de grana você ganhou? 50 mil. Tá zoando? Não. 50 pau, velho. Tu quer saber? Lá vem. Deixa eu te contar. E chorando as pitangas aí? Eu tô chorando o quê? Ah, sempre chora as pitangas, né? Deixa eu te contar. Ah, não. Antes você chorava. Agora tá rico. Agora tá rico. A Rã já achou e tal. Agora tá... Os meninos. 50 pau? Aí os caras bem assim. Ô, você acha que eu falei pro Hugo, cara? Indica o Délio, indica o Délio. O Délio é bom. Indica o Délio. É bom pra caralho. Vamos falar. Ah, o Délio é bom pra caralho. Aí o Délio chega pra mim e fala, Ah, me chamaram pra fazer Faustão. O que é que tu acha? Falei, vai. Você tava na dúvida, cara? É porque concurso é foda, né? Não, não vejo. Como adianta hoje se nega ir na TV? O quê? Como adianta se nega ir na TV, cara? Não. Não, na minha época a gente ia em tudo. Não, não. Eu vou até hoje. Pô, eu vou no Ratinho, mano. Mas tem que ir. Eu adoro ir no Ratinho. Pô, eu queria ir, cara. O Ratinho, o Ratinho... Fala lá pra eu ir lá um dia contigo lá. Ó, o Ratinho, o Ratinho já abriu. Quero conhecer ele, quero conhecer. Eu não consigo acabar lá. Não vai, não. Não vai, não. Eu invadi aqui, ó. O Ratinho, o Ratinho. Paga a vista. O Ratinho paga uma hora. É mesmo? Ô, a namorinha com um pochetezinho de dinheiro. É. Um quê? No camarim, você já recebe? Eu nunca vi isso. Antes de apresentar no Ratinho. O Messias. Ei, assina aí, menino. Aí tu assina. No caso, o Délio bota o dedo. Eu que já não é o alfabeto de nós dois, é? Eu tenho o instinto superior completo. É pra o dinheirinho aqui, ó. Flap, 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 flap. Valeu, obrigado. Tchau. Antes de apresentar. O Ratinho, sim, hein? Não é não? É. O Ratinho paga uma hora. O Sérgio quando pede nota de não sei o quê, comprovação de não sei o quê. Mas o meu caso, por exemplo, no Faustão, é porque é muita grana, né? É diferente. E é um processo mais longo. Não, é um processo mais longo. Não façam, não. É no concurso. São várias etapas, né? Mas você tava na dúvida de ir mesmo? Sim, sim. Tava com medo de perder. Ah, tem medinho de perder. Não, não é medo de perder. É que concurso é foda, né? É claro, porque chama concurso. É, então é foda. Não é. Eu tava em Patinga e eu fui pro restaurante chamado Casa da Picanha. Muito bom. Se eu puder conhecer o restaurante de Patinga, vai lá que é muito bom. Casa da Picanha. Casa da Picanha. E aí depois do show, era o apoiador. Fui pro jantar na Casa da Picanha. Que é muito importante pro teu show, ter um apoiador. O produtor local tá diminuindo, então ele vai ter mais lucro, vai conseguir chamar outro comediante pra fazer show de novo. Normalmente é hotel e o rango é apoio, né? É apoio. Cara, aí chegamos lá e aí, pô, o cara mandou uma tábua de carne de picanha gigante assim, porra, macaxeira. Macaxeira é aipim, tá? Eu sei, cara. Ah, isso você sabe, né? Aqui não é nem aipim, aqui é mandioca. Enfim, macaxeira, carne, picanha, uns bifão grandão. Aqui tu tá perdido com os nomes. Esse eu conhecia. Eu conhecia também. E aí, cervejinha, papapá, a cara fechou o restaurante e ficamos lá. E o cara não me pediu nada. Ah, faz um vídeozinho. Ele não pediu nada. Falei, pô, e eu sempre faço isso. Eu faço desse maluco aqui. Olha, galera, tamo aqui, ó. Na Casa da Picanha aqui, pô, picanha incrível aqui, tal, tal. Venha comer aqui. Olha o doido aqui, ó. Olha o dono. Olha o dono aqui, ó. Pô, faz a propaganda. Daí quando eu falei assim, faz a propaganda, o dono ficou assim, ó. Ué? Aí eu falei, cara, a picanha é muito boa, mas o homem é péssimo de propaganda. Mas venha conhecer. Aí quando eu desliguei o celular, ele falou, Ceará, desculpa. Você vai postar? Eu falei, vou. Ele falou, desculpa, cara. Eu não queria falar nada, porque veio um comediante aqui, Barra Digital Influenza, um comediante. Aí ele fez o mesmo que você fez. Ele mostrou a picanha assim, mostrou eu. Aí eu falei, venha conhecer a Casa da Picanha e tal. E aí, antes dele postar, ele falou, é 1.500 reais. O que? O cara gravou o vídeo no restaurante do cara, presta atenção. E aí, quer que eu poste? O cara, quero. É 1.500 reais, senão eu apago. Aí o cara falou, não, mas eu não tenho 1.500 reais pra te dar agora. É, então eu vou apagar. E apagou o vídeo. Legalzão, amigão. Mano. Eu tava falando pra você lá, sabe? Caralho, velho. Parece isso. Mano. Já foi em circo. Já foi em circo. Você tá lá com seu filho, aí chega. Posso tirar foto de vocês aqui? A pessoa tira a foto e depois vem com um chaveiro. Ah, sim. Quer comprar o chaveiro? Não. Tem lugar que tem com os caras vestidos de Homem-Aranha, não sei o que. É, tira a foto e o colega. É, mesma coisa. Cara, que escroto, velho. Dá pra mostrar aqui um rolê que eu... Que eu me decepcionei foi... Foi Foz do Iguaçu, cara. Quando eu fui. Por quê? Das cataratas? É, porque... Eu achei que era um... Negócio muito... Ah, mas é foda. Não, mas é foda. Dá pra motorar aqui. Mamãe, quanto tempo? Deixa com... Quer deixar com ele e ele vai avisando o cara? Não, eu vou usar o meu motor aqui, seu Valdir. Mais uns 40 minutos? Mais uma hora, vai. Mais uma hora. Ele tem o endereço nada aqui? Porque eu fui lesado, cara. Por quê? Quando eu fui lá. Porque quando nós íamos chegando lá, o cara abordou a gente com colete. E a gente achava que era... Foi eu, o Léo do Hilário. Tem o cara de lá. A gente achou que era, tipo, autoridade. O cara encostou e falou, vai no parque. Ele falou, vamos no parque. Aí ele falou, vocês sabem que pra andar nos carrinhos lá dentro, nos ônibus, vocês não podem estar molhados, né? Tipo, com autoridade, assim. Aí ele falou assim, não, mas a gente tá seco. A gente não vai tomar banho, não. É só ver mesmo. Não, mas é porque a queda d'água lá vai molhar vocês e vocês vão poder. Vocês vão ter que descer a pé. Eu falei, vixe, nossa senhora. Aí eles foram, mostrou uma queda d'água forte, molhando todo mundo lá embaixo. Eu digo, rapaz, não precisa molhar mesmo, viu? Aí comprando três capas. Caro, cinquenta pau cada capa. Aí nós que tavam saindo, ele falou, já tem repelente? Aí, não, parece que lá tem uns negócios. Vão, sei, tem alergia. Se a pessoa tiver alergia, pode até morrer lá dentro também. Tem que comprar. Compra um repelente, mais cinquenta. Aí nós que tavam saindo, vocês vão tirar foto lá mesmo ou vão levar o celular? Porque a foto lá é cento e cinquenta cada foto. Se for pelo celular, leva só uma capinha. Só um usa capinha, os outros não usam o celular pra não molhar. Comprou uma capinha. Chegamos lá dentro. Macuco? Hã? Macuco? O parceiro do Macuco? Lá da catarata. Aquele que você vai de barco? Ou lá na plataforma? Não, só na plataforma. Porra. Eu achei que você ia de barco. Eu também achei. Na plataforma. Aqui não tem... Aí me chega nós três de capa. Só nós. O resto tudo sem capa. Ninguém mais de capa. Só nós três de capa, será? O vídeo que o cara mostrou molha no povo era de oitenta e cinco. Aí, de um enchente que deu lá em oitenta e cinco. Água caiu, os carocinhos de água caíram na gente do povo. Uma velhinha, eu peguei velhinha. Você não comprou a capa. Eu não sou otária não, meu filho. Aí eu digo, rapaz, como é que pode nós... É só nós três de capa lá, cara. Repelente de capa. Repelente de capa. Aí nós estávamos bebendo no outro dia já. A senhora falou assim, Délio, bicho, eu vou voltar daqui. Eu digo, pode pedir essa, não. Tem tudo aqui. Lá no do sertão. Tem tudo aqui. Não, bicho, eu queria comer uma quenga japonesa, ruiva e tatuada. Específico. Quenga, ruiva, tatuada e japonesa. Não precisava ser quenga também, né? Não precisava ser quenga. A quenga era dispensável, tá bom. Mas, porra, ruiva, japonesa e tatuada. Oidão, isso aqui é para nós que é ruim, isso é a peste. É ruim? É, peste, mentinha. Levou lá no... Vamos lá no casarão. Ligamos no casarão. Ele é focado, hein? Focado. Focado. O que ele queria para aquele dia. Focado. Assim que ele entrou, pulou. Uma Kombi. De trás do balcão, assim, ó. Surgiu do nada. A bicha, uma Kombi. Ele vai falar assim, Seara! É. Sou sua fã! Sigo você e a Fabrício no Instagram. Eu sigo você e a... Isso na entrada, ele não viu nada. Não viu o cardápio. Olha aqui, o cardápio está fechado. Só tem o nome do bar aqui, ó. É, balcão. É, sou sua fã. Hoje você vai me comer. Quero ver se é a lenda mesmo. Eu sigo a Fabrício no Instagram. Se você não me comeu, eu vou dizer a hora que você estava aqui. Porra! Porra, ainda meteu essa, cara. E aí? E aí, eu fui para casa. Nunca mais o nome vai procurar ruim. Rapaz, esse homem não pode beber, não. Não dá nada certo quando ele bebe. Nada. Só merda, cara. Não tem um planejamento quando ele bebe que dá certo. Não tem um investimento que ele faça bem que dê certo. Um, um. É só bosta. Vamos lá. Eu liguei nele dentro do ambiente natural dele. Ó, vamos lá. Vou começar pelas perguntas dos nossos membros aqui. O professor Lobão, ele perguntou... Ele falou assim, na verdade, né? Pergunta para ele, para o Ceará, se ele já pensou em mudar de nome artístico por ser confundido com os outros dois Cearás do humor. Ah, eu tentei quando eu comecei a fazer comédia, mas não dava, né? É mesmo? Você usava o quê? É, mas eu sou um silva, que era meu nome, meu nome. E por que não dava? Porque o pessoal já te chamava de Ceará. Ceará. Na época de garçom. Ô, Ceará, não sei o quê. Agora com vocês, o comediante. Ceará. Aí, porra. Esquece. Esquece. Eu que, eu que, tem gente que fala... Ei, Ceará, 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 porque... Só porque eu sou do Ceará, imagina um cara que já tem o nome do Ceará. É. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.